PODCAST PAPO DE PASSARINHO Olá, sou Simone Mamede e nosso bate-papo de hoje é sobre corujas. Uau! Será que encontrar coruja traz sorte ou não? É fácil encontrar natureza no pátio da escola? O que podemos aprender e ensinar sobre o convívio escolar em meio à natureza tão rica que temos em Campo Grande e no Mato Grosso do Sul? Nosso papo de passarinho de hoje é com a escritora Maristela Benites, autora do conto Kira, a Corujinha da Sorte e as convidadas, professora Maria Angélica Cardoso, docente na Faculdade de Educação da Universidade Federal do Mato Grosso do Sul em Campo Grande. A acadêmica de pedagogia Aline Vilar Machado News e a escritora e educadora Maria do Carmo Andrade Santos, a nossa conhecida Duca. Bem-vindas ao nosso Papo de Passarinho! Passarinho! Olá, Simone! Gratidão pela oportunidade de a gente estar aqui batendo um papo, conversando, dialogando sobre fauna, sobre escola, sobre corujas, sobre natureza. Olá! Eu sou a professora Maria Angélica. É um prazer estar aqui no Bate-Papo sobre passarinhos na educação. E hoje vamos falar sobre as corujinhas. Eu sou a Aline, pedagoga em formação e quero agradecer o convite por participar dessa roda de discussão aqui sobre as corujas. Oi, Maristela! Oi, Simone! Tudo bom? Eu sou a Maria do Carmo, o pessoal me conhece como Duca. Sou educadora ambiental, trabalho na educação no campo. Já faz 15 anos de educação no campo, mas eu acho que já tenho uns 30 anos de educação. Moro em Corguinho, no Mato Grosso do Sul. Sejam todas bem-vindas! Olá, Maristela! A obra de sua autoria, Kira, a Corujinha da Sorte, é um conto muito legal. Conta pra gente no que você se inspirou. Legal essa pergunta, Simone, porque é uma história fictícia, mas uma história que a gente fala, né? Ela acontece todos os dias e ela é inspirada muito na minha vivência de infância. Então, as corujas, eu convivia com essas corujas e mais, eu convivia com as histórias da minha mãe. Então, a minha mãe sempre me falava de algumas espécies dessas corujas que estão representadas no texto. A inspiração vem, então, dessa vivência na natureza, né? Num ambiente relativamente conservado que eu tive na minha infância. Além disso, a minha primeira formação é em biologia. Eu pesquiso aves e alguns dos meus objetos de estudo são aves e educação ambiental. E também dessa possibilidade da gente fazer educação ambiental, dessa possibilidade que a gente tem de utilizar a arte, a literatura em prol da educação. A inspiração vem disso, né? Dessa vivência e dessa necessidade e possibilidade que a gente tem de fazer a comunicação com vários públicos, com os estudantes, a partir do que acontece na escola, a partir da biodiversidade que aparece na escola, que convive muitas vezes com os alunos na escola. Professora Angélica, além dos aspectos ambientais bem retratados no conto, quais aspectos culturais também estão presentes e podem potencializar o ensino-aprendizagem com os estudantes? Ao ler o conto, eu pensei em várias coisas. São muitas coisas que vão pipocando na cabeça da gente. Porque eu trabalho no curso de pedagogia e formando professores que vão trabalhar nas séries iniciais do ensino fundamental e educação infantil. Tem vários aspectos, muitos aspectos que podem ser trabalhados. E um deles são os valores, como solidariedade, empatia, convivência, responsabilidade, que já aparecem-se desde os primeiros capítulos. E nós temos um autor, Severino, que ele tem um texto que fala exatamente sobre a questão de que a educação precisa reumanizar o homem. O homem está se desumanizando. E aí vem o texto da Maris que fala exatamente sobre essa questão de valores, de solidariedade, de trabalho em equipe, de empatia, convivência. Então, esse é um aspecto que foi o primeiro que me saltou aos olhos. E no decorrer do texto vem a questão do trabalho em equipe, que é preciso ensinar as crianças a atuarem juntas, de forma articulada, compartilhada, assumindo responsabilidades individuais, mas num trabalho conjunto, num trabalho em equipe. E aí também a questão dos sentimentos, que também é importante trabalhar com as crianças e que aparece bem na relação da liberdade com a felicidade. Você entender o que é essa liberdade, como é que ela é trabalhada, como é que ela é vivenciada pela criança. E aí quanto aos conteúdos curriculares, há muito que se pode explorar. Por exemplo, a questão do rural e do urbano, que é conteúdo de geografia, o cerrado, as aves, a fronteira. Aí aqui eu estou falando de uma forma geral, não pode pegar por disciplina. Cadeia alimentar, interpretação de texto, produção de texto. Daí a gente vê ali, por exemplo, na produção de texto, interpretação, quem é Kira. Ver com as crianças, se elas conhecem essa coruja. Na escola de uma das minhas netas, por exemplo, tem uma buraqueirinha que fica lá no pé da árvore, tem lá o ninhozinho dela lá, então as crianças acompanham. Ver, trabalhar espécies de coruja, de coruja ir para outras aves, outros insetos. Daí trabalhar a natureza, como que a preservação está ligada à saúde. Não só a saúde do ser humano, mas a saúde do planeta, a saúde dos outros seres que habitam o planeta e que estão sendo desrespeitados pelos seres humanos. A partir do texto, que traz um pouquinho sobre a crença de que a coruja dá azar, pode se estender para uma pesquisa escolar, entrevista com familiares, com pessoas mais antigas, para falar sobre histórias e crenças populares. Mas também a gente pode usar textos científicos, buscando as espécies de corujas que temos, seus hábitos. Enfim, são muitas, muitas possibilidades. Que bacana, uma coruja pode trazer uma infinidade de opções de ensino-aprendizagem, um universo à parte. Aline, você que está iniciando o trabalho docente, acredita que esse conto pode ser aplicado em sala de aula? Uma, esse conto é muito rico em vários elementos que a gente pode utilizar na sala de aula. A professora Maria Jéssica sacou ali vários pontos do currículo escolar. Por exemplo, a gente fazer uma comparação entre a escola descrita no conto e a escola vivida por esses alunos. É possível, então, através disso, fazer com que o aluno faça aquele conhecimento do seu ambiente, do seu bairro, a partir da apresentação desse conto. Podemos utilizar ele destacando sobre as ações com os cuidados com o meio ambiente, os elementos da cadeia e da teia alimentar, e além de ações que os seres humanos fazem sobre o meio ambiente. Então, é possível fazer essa análise a partir do conto, os alunos poderem analisar na própria vida deles como que essas ações deles fazem sobre esse meio ambiente. E, a partir disso, discutir a construção de novas atitudes e da responsabilidade que nós, como seres humanos, temos e as consequências das nossas ações sobre o meio ambiente. Muito bacana! O conto, apesar de uma obra fictícia, tem um ano da realidade na escola. O que passou a essa dúvida? Olha, Simone, quando eu li o conto, me chamou muita atenção porque eu passei por algo muito parecido aqui na escola. Eu estivei numa escola do campo e uma titulaba, aquela coruja branca, saiu da igreja e foi dormir numa árvore onde os alunos ficam na sombra durante o recreio. E viram a coruja. E eram os alunos pra cima de mim e eu fui lá até o intervalo, falei da coruja. E é uma coruja muito bonita, né? E fomos todos pra sala de aula. Mas não deu cinco minutos. Cinco minutos e apareceu um bando de guri na porta, chamando, porque um outro guri foi lá, não se contentou e meteu uma pedra na coruja. Foi uma oportunidade tanto, né, pra trabalhar a educação ambiental. Isso acontece muito nas nossas escolas. E olha que eu tô numa escola do campo. Isso me fez lembrar de uma história que quando eu fazia licenciatura, alguns anos atrás, eu ouvi de uma educadora falando que ela ensinou demais sobre o sistema gravitacional terrestre e de repente uma menina muito aplicada, muito aplicada da escola, falou assim Puxa, essa gravidade podia acontecer aqui. Ela tava tentando fazer uma relação entre a aplicação que a gente tem ou que os alunos têm em educar não introjeta essa educação. É muito importante pra nós, educadores, fazermos com que o aluno, tudo que ele aprende na ciência, ele perceba que existe o lado que faz parte dele. Vamos imaginar assim, se eu falo pra uma criança sobre que ela deve conservar, conservar, ou se ela vê muito no Globo Repórter, ou se ela vê muito em vários lugares, por algum momento passa pela cabeça dela que aquilo não existe onde ela mora. Essa pra mim é uma luta diária, eu tentar colocar na cabecinha das crianças que aquilo que a gente fala na sala de aula é o que eles vivem no dia a dia. Então eu acredito muito e acho muito importante os contos, esses contos que trazem pra nós a realidade, que contam histórias que estão na vida de todo mundo todos os dias. Então sim, na prática esses contos ajudam demais a gente a resolver pequenos problemas aí na escola e fazer essa relação, esse nexo entre o que eles têm que aprender formalmente, como eles usam isso no dia a dia. Muito bacana o que a Duca traz, a professora Angélica e a Lini, porque assim, tudo se interage, né, e trazer essas espécies que são as espécies do cotidiano é essencial pra que as crianças também consigam compreender, né, de uma forma mais próxima delas, porque são espécies locais, espécies que elas presenciam o tempo todo. Maristela, por que você gostaria de enfatizar nessa história? É, eu acho, Simone, que nossas colegas já disseram muito bem, era enfatizar exatamente isso, né, como que um conto, uma obra literária, ela traz essa realidade do nosso cotidiano, como que isso acontece na vida real, como que as crianças tomam consciência do seu meio, qual a apreensão dos acontecimentos no meio, né, os vínculos afetivos, os valores humanos e os valores intrínsecos da natureza. Então, tudo isso eu tentei colocar um pouco nesse conto pra facilitar o entendimento e pra facilitar essa aplicação no dia a dia, né, do educador, da educadora, e mais pra que as crianças percebam que isso está dentro da sua realidade, né, isso de fato acontece aqui no Mato Grosso do Sul, por exemplo, que a gente tem uma rica biodiversidade, e isso acontece no dia a dia de uma escola, a depender da sua localização. Com certeza, Maristela. Professora Angélica, incentivar a leitura passa também por valorizar o nosso cotidiano? Claro, Simone. Mas aí aqui nós temos alguns aspectos, três aspectos diferentes, né, incentivar a leitura, trabalhar a tão falada realidade e pensar criticamente. São três aspectos que podem ser trabalhados de forma associada, mas também pode não ser. O que a gente trabalha, o que a gente busca é trabalhar associadamente, né, trabalhar de forma integrada. Interagindo os três elementos. Mas nem sempre acontece. É claro que nós precisamos incentivar a leitura e trabalhar a realidade, o cotidiano do aluno. Mas a gente tem que ter em mente também que não pode parar no cotidiano, não pode parar aí, tem que ir além. Contudo, o cotidiano tem que ser o ponto de partida, o que nem sempre acontece. Quando a gente usa muito, por exemplo, o manual didático, o cotidiano nem sempre é o ponto de partida. Aliás, quase nunca é o ponto de partida, né, do nosso aluno. Então, veja o que muitos jogos que trabalham com as letras do alfabeto, por exemplo, e alguns manuais didáticos trazem a trabalhar as letras do alfabeto. Vai ser o A de avião, o B de bola, o C de casa, o N de navio, o I, etc. Aí, eu acho que foi inclusive a turma da Aline que fez um trabalho na disciplina trabalho pedagógico, fazendo esses jogos com os elementos que nós temos aqui. Então, fizeram o A de arara, o B de bentivir, o C de coruja e por aí afora. E aí, esses dias, um lobinho foi atropelado aqui em frente ao meu condomínio. As crianças aqui do condomínio ficaram tudo lá fora junto comigo, esperando o socorro chegar. Eu já fui lá no Cras duas vezes para buscar notícias do lobinho, que na verdade é uma lobinha, para dar para as crianças, porque você percebe que quando elas têm um incentivo, elas se preocupam. Então, são coisas que a gente precisa trabalhar o cotidiano, de forma que esse cotidiano incentive a leitura. E como é que vai incentivar a leitura? Trabalhando com textos, contos, histórias, artigos, que trabalhem a nossa realidade, que trabalhem a realidade campograndense e sumatogrossense. E trabalhar do que é mais próximo da criança. Por exemplo, a conservação dos nossos parques aqui em Campo Grande, ou a observação do quintal da escola, a observação do quintal de casa. Então, isso é partir do cotidiano. E aí, você vai partir disso, mas depois você tem que ir ampliando, porque a criança tem o direito de ter o conhecimento do que a humanidade produziu. Então, ela tem que ter o conhecimento do todo também, mas partindo do cotidiano. E aí, com isso, incentivando a leitura. Por exemplo, os parques aqui de Campo Grande, nós poderíamos visitá-los, analisá-los, ou ir para o pátio da escola com a criança, observar o que tem lá. Mas isso, por si só, não é suficiente. É preciso ter textos. Mas esses textos, não só para incentivar a leitura, mas também para a gente discuti-los, como a Aline falou, discutir, levar o aluno a comparar texto com a realidade dele, incentivar, confrontar a realidade. E aí, o conto da Maricela é um instrumento de primeira linha, porque ele não só traz elementos da realidade campograndense para dentro da sala de aula, como permite discutir, discutir valores, discutir preservação ambiental, discutir crenças populares. Traz a necessidade de conscientização, de discutir sentimentos, vida saudável, e principalmente a necessidade de um ser humano aprender a respeitar os seres com os quais convivem no planeta. Mas a gente precisa ter clareza que não se forma sujeitos críticos usando apenas o manual didático. É preciso ir além disso. Nós precisamos de textos bem fundamentados, como o Kira, a buraqueira da sorte, que mesmo sendo fictício, te leva a elementos científicos, a outros tipos de conhecimento. Textos científicos, histórias. E aí, o interessante, como é que uma obra literária pode puxar outras práticas culturais? Porque a partir da literatura, o conto, por exemplo, o conto que nós estamos discutindo, você pode trabalhar com artesanato. E aí a gente vai para o artesanato aqui de Campo Grande, o artesanato indígena, por exemplo, Serena sempre fazem muitas corujas, outros tipos de artesanato, obras de arte plásticas, vídeos, enfim, dá para puxar uma infinidade de coisas. Puxa muita coisa. E uma coisa que eu sempre falo para os meus alunos, quando você quer formar sujeitos críticos, tem que permitir o debate em sala de aula. Pesada no primeiro ano, com as crianças de seis anos, até antes, se for possível, tem que permitir o debate. Apresentou a leitura, fez a leitura, discute o texto, debate o texto. E, volto a dizer, para tudo isso que eu acabei de falar, o conto que a Maricela escreveu nos permite trabalhar isso muito bem. Muito bacana, professora Angélica, né? Bem a questão do singular e universal, né? Muito interessante o que a professora traz. Duca, você também é escritora de contos sobre o meio ambiente. Você acredita que esse tipo de obra artística melhora a conexão dos estudantes com o seu meio, o seu cotidiano? Sim, eu complementaria com a desconstrução de conceitos que nós adquirimos através de várias imagens que nos são passadas. A floresta europeia, os animais africanos, com contos como esse, falando de uma coruja buraqueira. Olha, tem no Brasil inteiro. Tudo quanto é canto tem a tal da coruja buraqueira, e ninguém presta atenção. E dificilmente você acha uma obra literária que fala sobre isso. Dificilmente você encontra obras acessíveis aos alunos, que são aí destruídas pelo MEC, principalmente. Eu vejo nas escolas muitas obras importadas, autores excelentes, mas num contexto que vem de fora. Então a gente tem que lutar para que esses conceitos cheguem nos alunos, para a gente desconstruir essa parte da Europa e construir a beleza que tem no Brasil. A beleza de uma coruja buraqueira, a beleza de um cerrado, e entender isso como uma coisa que é necessária, real e bela. O que normalmente é visto ao contrário, infelizmente, porque eles não deixam que essa construção se forme. E pelo contrário, valorizam demais aquela construção que não nos pertence. Eu acredito que o caráter seja esse, de desconstrução, e mais do que isso, além dos debates e da leitura, nós poderíamos pensar também em, a partir de um conto como esse, fazer com que os alunos escrevam seus próprios contos. O protagonismo da sua história. Então ele pode, olha, tem aqui um belo conto escrito, agora você vai escrever o seu. Eu acredito muito nisso como uma forma de você transformar o aluno para valorizar o que ele tem e o que ele passa no seu cotidiano. Muito legal, Bruca, porque isso aguça a criatividade dos alunos, esse construir e desconstruir. Muito bacana. Aline, você conhecia essas corujas? Depois da leitura, como acha que a observação de aves, de pássaros, pode contribuir na formação de cidadãos e cidadãs no processo de ensino a pensagem? Bom, as corujas buraqueiras eu conheço de longa data porque sempre vivi aqui no ambiente do Cerrado, mesmo quando estava no interior de São Paulo. Inclusive aqui no condomínio que eu moro, nós temos algumas famílias de corujas buraqueiras convivendo aqui conosco e observando principalmente essas aves, a gente consegue ver um papel delas no controle biológico, por exemplo, de algumas pragas. Tem um certo grupo de árvores, numa espécie chamada Chapeu de Napoleão, perto das tocas dessas corujas. E elas estão totalmente viçosas, bonitas. Uns quatro quarteirões um pouco mais longe dessas tocas, tem o mesmo grupo da mesma espécie que estão totalmente atacadas por lagartas de mariposa. Então, só ao observar isso, as crianças que vivem aqui ao redor, ficam coletando essas lagartas e tal, e conseguimos perceber que as corujas têm um papel fundamental ali no controle dessa população de mariposas. Aqui em Campo Grande, nós temos uma beleza incrível de aves que eu ainda me impressiono, estou há seis anos aqui na cidade, me impressiono com os tucanos e as araras cruzando o céu na minha frente, no meio da cidade ainda. Para quem estava dentro de São Paulo, capital, isso é muito impressionante, mesmo estando há um tempo aqui no local. e observar essas aves e como elas vivem no dia a dia, como elas usam os recursos que elas têm disponível, e não só as aves, mas todos os animais, eu acredito que nós, como seres humanos, temos muito a aprender, trazemos um pouco mais disso que os animais têm, de saber viver em equilíbrio com os recursos que eles têm. nós consumimos os recursos naturais e estamos a ponto de esgotá-los no nosso planeta. E se nós conseguíssemos imitar um pouco mais esses animais e ensinar os nossos filhos e os nossos alunos a fazer isso, a conseguir consumir os recursos de forma equilibrada e não esgotá-los, poderemos ter ainda um planeta vivo há um tempo. Que legal, Aline. Eu acho que é essa rede de interações, tudo está interligado, tudo tem conexão. Maristela, você acha que precisamos de mais obras literárias, livros paradidáticos e outros materiais didáticos pedagógicos que valorizam a nossa biodiversidade? Como você vê isso? Sim, Simone. Eu acho que nós ainda temos uma carência de materiais que incentivem o interesse e a curiosidade das pessoas pela natureza, pela biodiversidade. E para os educadores, para as educadoras, para que a gente não fique só no livro didático. Então, eu acho que precisa bastante de mais materiais e de incentivo também a essa criatividade que foi tão bem falada por todas as colegas aqui. Mas eu acho também que falta, Simone, divulgação de muitas obras que a gente tem. Então, tem muitas pessoas produzindo, tem muitos, inclusive, professores, educadores que produzem obras fantásticas sobre esse universo natural, sobre esse mundo natural, que ainda falta uma boa divulgação. falta que o próprio Ministério da Educação, que os espaços escolares percebam isso e adotem, que divulguem isso para os estudantes. Obrigada, Maris. Estamos chegando ao fim desta prazerosa conversa. Parabéns, Maristela, pela obra literária inspiradora. Quer deixar uma mensagem aos nossos ouvintes? É, a mensagem é, primeiramente, de gratidão por estarmos aqui nesse momento conversando, dialogando sobre arte, cultura, meio ambiente, educação e planejando também o hoje e o amanhã, o nosso futuro. Então, gratidão por essa oportunidade de estarmos aqui falando de um conto tão interessante e que a gente possa ter outras oportunidades de conversar mais sobre a natureza, sobre conservação, sobre educação, sobre cultura. Gratidão por essa oportunidade. Para finalizar, eu agradeço o convite da Simone. Gostei muito de participar. Aos ouvintes, eu recomendo a leitura deste conto, mas não só deste conto, de outros textos que nos ajudem a nos aproximarmos e aproximar as crianças da natureza que estão nos pedindo ajuda. Para a Maristela, parabéns e espero que você não pare e continue a escrever. E vamos inaugurar uma forma de trabalho didático que desperte nas crianças valores, responsabilidades, interesses e o desejo de participar, de preservar principalmente a natureza. Obrigada. Eu também agradeço a Maris pelo convite. Gostei muito de participar. Sempre que eu puder colaborar, eu adoro. Eu sou uma pessoa muito apaixonada por educação. E toda vez que algo nesse sentido acontece, eu participo com muito júbilo, muita, muita alegria. Então, eu fico muito agradecida. Quero parabenizar pelo livro e que ele alcance muitas crianças, muitas. Que ele chegue às mãos de muitas crianças e muitos professores também. Sucesso a mim. Maria Angélica, muito prazer em conhecê-la. Obrigada pela oportunidade de conhecer esse povo maravilhoso. Também quero agradecer pelo convite pra participar deste momento de aprendizado pra mim, de formação como pedagoga. Quero agradecer a Maristela por compartilhar com a gente o seu texto e que ele possa ficar disponível pra muitas crianças pra gente poder levar ele pra sala de aula no futuro. Gratidão a todas. Finalizamos assim este podcast Paco de Passarinho, onde destacamos a importância da biodiversidade no dia de escolar e como a natureza é bela e rica quando prestamos atenção e avalorizamos. E você, já teve a sorte de encontrar uma coruja? Quais seres vivos estão presentes na sua escola? Gratidão pela companhia e até o próximo Paco de Passarinho! Esta iniciativa é apoiada pelo Governo do Estado de Mato Grosso do Sul por meio de sua Fundação de Cultura, proveniente da Lei Federal de Emergência Cultural nº 14.017 de 2020, Lei Aldir Blanc. A Việt Nam Grosso do Sul A Việt Nam – A Dieta R tungé A percentagesa pela aw克転 Aiodo – A Việt Nam – A Việt Nam,